Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, confira como foi a festa de posse da nova diretoria do Ponta Lagoa. Veja também o jantar dançante realizado pela Associação Recreativa Homens do Trabalho. E no estúdio, a gente conversa com a Andrea Galbes sobre um site de compras coletivas de Ponta Grossa, o Seu Salim. Fique com a gente, é um instante só. Nada melhor do que sentir-se bem com você mesmo. A Amstel Concept trouxe a solução para a remoção de pelos indesejáveis, o Lazy Light Tea Duet. Proporciona suções mais rápidas e praticamente sem dor. Agende já sua consulta e livre-se dos pelos indesejáveis. Amstel Concept, 3222-1768. 3222-1768. Quer um sinônimo para estar na moda e se vestir com estilo? Delaire Boutique. Delaire Boutique. Bom gosto e elegância com o endereço certo. Rua Coronel do Incídio, 525. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merece, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas. Ponta Grossa O nosso compromisso é com a sua saúde. Para isso, o Laboratório Oscar Pereira conta com uma equipe de técnicos e bioquímicos altamente treinados, equipamentos de última geração e resultados online. São 7 unidades para ficar ainda mais perto de você. Confira os endereços no nosso site. Laboratório Oscar Pereira. 11 anos dedicados ao cliente com o melhor atendimento. Nesses dias de frio, uma boa dica é dar uma conferida nas opções da moda inverno da Delair Boutique, especialmente nos casacos e coletes de tricô. A boutique da Delair fica na rua Coronel Dulcídio, entre a Doutor Colares e a 15 de novembro. Confira agora a dica de hoje do Alto Estilo Gourmet. O pastel, embora derivado do tradicional rolinho primavera da culinária chinesa, é uma iguaria tipicamente brasileira. Foi trazido por imigrantes chineses, mas sua popularização na cultura do brasileiro veio através das mãos dos japoneses, que na época da Segunda Guerra Mundial vieram abrir diversas pastelarias com a intenção de se passarem por imigrantes chineses, livrando-se assim da discriminação. Os pastéis ganhavam o gosto popular por serem produtos saborosos, de rápido consumo e principalmente baratos. Dos tradicionais recheios de queijo e palmito, a criatividade acabou dando origem aos mais diversos sabores. Para obter num pastel caseiro o mesmo sabor daquele de pastelaria, é preciso prestar atenção no ponto da massa. Ela tem que estar firme, mas fina, senão pode quebrar na hora em que você for fechar os pastéis ou estourar com os pastéis na gordura. Nada de colocar pastel para fritar em gordura fria. Para saber a temperatura ideal, é só colocar um palito de fósforo na gordura. Quando ele acender, está pronto! O Ponta Lagoa, mais tradicional clube social de Ponta Grossa, impulsou sua nova diretoria em uma solenidade no último final de semana. E o alto estilo, é claro, foi conferir. Associados e convidados lotaram o Salão Majestoso, recentemente reformado, para a solenidade de posse da diretoria do Ponta Lagoa. Os novos diretores assumem os destinos do clube pelos próximos dois anos, sob a presidência de Indianara Mata Armileu, que foi reeleita para o cargo por aclamação. Indianara, mais dois anos aí à frente do Ponta Lagoa. O pessoal pode esperar muita obra, como foi na primeira gestão. Pois é, Ana Cláudia, que bom que você está conosco, mas um momento especial e estamos juntas. Passaram dois anos que a gente nem sentiu, né, Ana Cláudia? Quando assumimos há dois anos atrás, não passou pela minha cabeça jamais repetir uma gestão, não é? Achei que a contribuição de dois anos já seria suficiente. Mas, tendo em vista a insistência por parte dos três conselhos, isso nos estimulou bastante, né? O deliberativo, o fiscal, o conselho diretor, aprovando a nossa administração e os próprios sócios, sabe, Ana Cláudia? Foi outra coisa, assim, que me motivou bastante, porque os depoimentos que a gente tem recebido, até sócios que às vezes eu até não conheço, comentando, como eles têm apreciado, né, todas as obras, a maneira como a gente está fazendo, assim, uma maneira transparente, todos os orçamentos sendo apresentados de uma forma clara e objetiva nas nossas divulgações, tanto nos jornais como em revista. Então, isso nos motivou a encararmos mais dois anos. Então, na realidade, é o mesmo ritmo, né, Ana Cláudia? Você me conhece, é aquela coisa intensa, eu acho que a gente não, se eu assumir a primeira vez, já foi para fazer, né? Então, nesse segundo momento, vai ser no mesmo ritmo e os nossos diretores também acompanham esse ritmo, são profissionais liberais extremamente competentes, então eu sempre digo a eles que o que me dá esse respaldo é saber que eu posso contar com diretores do mais alto nível nas diferentes áreas, né, de atuação, porque o clube é um universo bastante distinto e nós temos profissionais para dar esse suporte. Então, eu acredito, Ana Cláudia, que vai ser, assim, muito mais simples também essa administração, porque tudo que é novo, né, você fica apreensiva. É óbvio que quando assumimos, o que me deixou muito apreensiva foi com relação ao não enquadramento do clube com diversos órgãos governamentais, né? Nós não tínhamos alvarado e praticamente nada, né? Nós tivemos que investir muito em infraestrutura, que foram os investimentos mais pesados nossos e que eu até não imaginava que teria que começar por isso, mas é óbvio que não somos levianas ao ponto de fazermos obras sem termos esse respaldo de infraestrutura. Então, você deve ter acompanhado, foram investimentos pesados, né, na parte de energia, climatização, fósseis ecológicas, prevenção contra incêndios. Hoje estamos totalmente concluído o projeto, inclusive na Campestre, porque quando inauguramos o Salão Social da Campestre, nós inauguramos parte do projeto de prevenção contra incêndio e agora foi concluído para toda a sede Campestre. Então, hoje nós temos alvará de tudo o que precisa, né? Aqui também nos enquadramos nas exigências da vigilância sanitária, da parte de meio ambiente, da poluição sonora, né? Já estamos, até a vizinhança, recebendo flores para a diretoria, agradecendo esse nosso cuidado para com a poluição sonora do entorno. E mais o conforto que trouxemos através da climatização. Então, ainda temos muito a fazer infraestrutura, Ana Cláudia. Agora já iniciamos um novo projeto elétrico para a Campestre, porque a Campestre, você sabe, que frequenta bastante. Ainda a demanda é muito grande por energia e nós vamos investir aproximadamente 150 mil reais. A empresa vencedora foi a Vistec, já iniciou as obras a questão de 15 dias e a previsão é de 60 dias. Então, estaremos daí com toda a estrutura pronta para ir direcionando a energia para todos os setores do clube. Então, mais uma coisa de infraestrutura que o sócio não vê e vê, porque ele percebe. O sócio que frequenta sabe perfeitamente dos problemas que tem. Se todos os espaços estiverem funcionando com os refletores ligados, dá apagão, com certeza. E nós não podemos permitir mais isso. Então, com relação a essa parte, que é a primeira obra dessa nova gestão. Foram também diplomados o vice-presidente Renato Mendes, o diretor jurídico José Albariz Lompo de Lara, o financeiro Gilmar Costa Teixeira, a diretora social Leontina Mendes Stadler, o diretor de patrimônio Elton Tupique de Almeida, o administrativo Flávio Tibicherani, de esportes Paulo Roberto Batista Stakowiak e a diretora de recriação Neuza Mansani, representada por José Odituma, além dos diretores dos diversos departamentos e novos membros dos conselhos. A frente da diretoria social, que é a principal responsável pelas promoções, festas, bailes, continua a Leontina, que é com quem a gente conversa agora. E aí, Leontina, o pessoal pode esperar muita animação aí nessa continuação? Continuação, né? Então, a gente continua animado com uma presidenta como essa, né? Não teria como não estar animada, né? Porque ela é super dinâmica, fez um trabalho maravilhoso junto com toda a diretoria, todos estão de parabéns. E temos já projetos para dois anos de festas, baile de debutantes, estamos junto com a turma do Caló, que agora promovendo uma festa junto para relembrar os anos 70. Então, tem várias promoções aí que nós estamos em vista e que vamos trabalhar muito em conjunto com a Antianara e com toda a diretoria, alguns novos diretores que vêm com toda a força e que vêm com todo o entusiasmo. Então, é uma continuação de um trabalho bem feito. No próximo bloco, confira mais alguns registros da festa de posse do Ponta Lagoa. Quero um sinônimo para estar na moda e se vestir com estilo? Delair Boutique. Delair Boutique. Bom gosto e elegância com o endereço certo. Rua Coronel do Incídio, 525. We drink a little bit. Ponta Grossa já conta com o que há de mais moderno quando o assunto é radiologia odontológica, a Digital Radio Center, primeira clínica totalmente digital da região. O equipamento ambientalmente correto traz mais conforto e menos emissão de radiação ao paciente, proporciona maior nitidez nas imagens, laudos mais precisos e resultados disponíveis em tempo real. E você não paga mais por isso. Digital Radio Center. Tecnologia a serviço da sua saúde. Você que precisa de reabilitação, seja ela médica, psicológica, nutricional ou fisioterápica, abre em Ponta Grossa o Centro de Reabilitação e Ecoterapia dos Campos Gerais. E o que é mais importante, você não pagará nada por isso. A empresa conseguiu padrinhos para você. Ligue agora 3222-1768. 3222-1768. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merecem, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. O nosso compromisso é com a sua saúde. Para isso, o Laboratório Oscar Pereira conta com uma equipe de técnicos e bioquímicos altamente treinados, equipamentos de última geração e resultados online. São 7 unidades para ficar ainda mais perto de você. Confira os endereços no nosso site. Laboratório Oscar Pereira. 11 anos dedicados ao cliente com o melhor atendimento. Laboratório Oscar Pereira. A posse da nova diretoria do Ponta Lagoa foi bastante prestigiada. E a gente mostra mais um pouco da festa para você aqui no Outro Estilo. O primeiro Clube Ponta Grossense foi fundado em 1897 e refundado depois de algumas mudanças em 1919. O Clube da Lagoa, em 1970. E o Ponta Lagoa, fundado a partir da fusão entre os dois, surgiu em 1997. Prestigiando também essa solenidade de posse aqui do Ponta Lagoa, o primeiro presidente da fusão, que foi presidente do Clube da Lagoa e foi o responsável pela fusão com o Clube Ponta Grossense, que resultou nesse clube que hoje representa boa parte da sociedade ponta grossense, o Lucas X. Lucas, depois, vendo o teu projeto hoje, o projeto que você foi o responsável pela implantação, que avaliação que você faz? Boa noite, primeiramente, mas o projeto de implantação foi dos três conselhos de toda a sociedade de Ponta Grossa. Nós, simplesmente, naquele momento, estávamos na frente de um processo, como o último presidente do Clube da Lagoa e o primeiro presidente do Ponta Lagoa. Já foi na minha terceira gestão, naquele momento, e nós entramos, justamente, para provocarmos, junto com o Nonô, que era presidente do Ponta Grossense, essa maravilhosa fusão que deu um resultado extremamente correto e que o Clube Ponta Lagoa e a sociedade de Ponta Grossa está de parabéns de manter sempre, capitoneando o processo do Clube Ponta Lagoa, que já vinha um histórico tanto do Ponta quanto do Lagoa, hoje o Ponta Lagoa, com pessoas extraordinárias na presidência, como diretores. São pessoas, realmente, muito sérias, muito ativas e que gostam muito desse empenho social que existe na comunidade de Ponta Grossa. Hoje, com muito prazer, a gente está aqui dando o maior apoio à Indianara, a Mata Armileu, que já na sua segunda gestão, e que vem, ainda mais, enriquecer o processo dessa beleza maravilhosa, desse clube maravilhoso, com toda a sua qualidade, seu trabalho, seu bom gosto e seu empenho, não só dela, mas de toda a sua família e de todos os seus diretores e os três conselhos. Eu quero deixar claro que, nesse momento, os três conselhos do clube estão de parabéns por termos, como presidente do conselho diretor, essa maravilhosa mulher, maravilhosa mãe, maravilhosa esposa e maravilhosa amiga também. No caso do Ponta Lagoa, o órgão máximo de decisão é o Conselho Deliberativo e ele é presidido pelo advogado Maurício Borba, com quem eu converso agora. Maurício, no caso de um clube como o Lagoa, o Conselho Deliberativo acaba tendo menos visibilidade que o conselho diretor, mas é ele o responsável pelas diretrizes do clube? Olha, não provavelmente pelas diretrizes. Ele é responsável por uma fiscalização superior nos atos do clube em relação ao futuro de administração, de gestão financeira, de controle de frequência dos associados. Então, ele seria uma peneira fina da diretoria, eu diria. E como é que vocês estão avaliando essa diretoria? Quais são os pontos que vocês têm para destacar? Que, obviamente, foi aprovada, referendada pelos conselhos, pelos associados, tendo em vista a reeleição. E quais os pontos que você destaca dessa diretoria aqui, que está reassumindo o clube? Olha, o clube de Pona Lagoa tem tido a felicidade de ter excelentes diretorias. E a da Indianara não foi diferente, até eu diria que se superou as anteriores, porque ela fez obras de infraestrutura muito valiosas para o clube e também obras visíveis, como foi a reforma dos salões sociais. Então, tanto isso que o Conselho Deliberativo foi o primeiro dos órgãos a propor a candidatura dela à reeleição. Um dos órgãos que compõem a administração de um clube social é o Conselho Fiscal. Aqui, no caso do Ponto Lagoa, ele é renovado parcialmente a cada quatro anos. E um dos diretores que assumiu o Conselho Fiscal é o José de Valzir Gondaschi, o Ferruge, que é com quem eu converso agora. Ferruge, o Conselho Fiscal acaba sempre aparecendo menos em um clube social, mas é a espinha dorsal para que o clube continue as atividades, né? Ah, eu acho importante ter essa figura do Conselho Fiscal. Eu fiz parte da diretoria da Associação de Distribuidores de Jondil no Brasil, onde também tem o Conselho Fiscal e ele é importante para ajudar na diretoria. Eu estou bastante honrado de receber esse convite, de poder colaborar com o nosso clube, poder, enfim, fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade aqui no clube. E acaba caindo bem com o teu perfil como administrador. É, a gente já, no lado da empresa, já trabalha bastante nessa... em planejamentos, em controles, então acho que ajuda bastante. Prestigiando a posse da nova diretoria do Ponta Lagoa, o pontagrossense Irajá Prestes Matar, desembargador e presidente do TRE do Paraná, que é com quem eu converso agora. Primeiro de tudo, um compromisso familiar prestigiando a irmã. Como sempre, a Indiarara, ela é onde eu estiver, eu atendo a uma convocação, porque como a gente está vendo aqui, cada festa que ela organiza, etc., é sempre uma maravilha, dá aquela saudade, lembra. Eu fui presidente do Ponta Júnior há dois mil anos atrás, mais ou menos, né? Então é uma satisfação, porque ela é competente, ela é honesta, ela é rápida, é isso que nós estamos precisando. Hoje fiquei tão triste quando eu soube que o Clube Guaíra não existe mais. Então, na minha época, era o Clube Ponta Grossense e o Clube Guaíra. E hoje, pelo menos, revitalizamos esse patrimônio nosso, né? E está um espetáculo, né? É um prazer enorme vir sempre para a minha terra. E o ritmo de trabalho está intenso em Curitiba, por conta aí das novidades para a próxima eleição na identificação dos eleitores? Pois é, nós conseguimos atender a um convite do presidente Levandóvis, que deu ao Tribunal Superior Eleitoral, para que fizéssemos uma biometria, ou seja, nós fizéssemos um realistamento de todos os eleitores de Curitiba. Dá um total de 1 milhão e 300 mil pessoas em sete meses. Então, com efeito, nós estamos recepcionando de 5 a 6 mil eleitores por dia, em nossas dependências. Vamos chegar lá? Vamos. Então, isso daí é mais um trunfo, daí passaremos para o interior, como Londrina, Ponta Grossa, Maringá, serão os próximos no ano que vem. Assim, nós estamos colaborando com o Ministério da Justiça para evitar fraudes. Esse é o sentido em termos de Brasil. Há esses esquemas que existem sociais, como Bolsa Família, Casa, etc., etc. Você não acredita a quantidade de pessoas que usufruem usando o mesmo título eleitoral. Então, se nós conseguirmos fazer aqui, porque o OTR do Paraná sempre foi tido, e acho que vai ser sempre o melhor do Brasil. E agora nós já estamos auxiliando os demais. Então, a ideia é essa. Através do eleitor, nós estamos conseguindo acabar com a fraude. O melhor presidente que tem. E aí nós podemos esperar para a próxima eleição já esse sistema nas principais cidades do Estado? Ou talvez ainda não dê tempo? Não, não dá condições ainda. Um milhão e trezentos, nós vamos terminar em fevereiro. Nós fizemos um teste ano passado com a Balsa Nova, aqui próximo, e deu certo, e agora vamos ver se nós conseguimos cumprir esse compromisso. Eu acho que vai dar tudo certo, mas vamos dar tempo ao tempo, mas a ideia é essa, cada vez mais transparência, e nós devemos isso para o eleitor. Não é o eleitor que precisa buscar no tribunal. O tribunal agradece e traz. Inclusive, nós estamos oferecendo um bônus para o pessoal de Curitiba, que é a obtenção. Quem fizer o realistamento recebe o SIC, RIC, que é aquele documento único, que quando você viaja para os Estados Unidos, para a Europa, etc., não precisa mais levar aquela sacola de documentos. É uma coisa só. Os curitibanos serão os primeiros do Brasil a receber a título de bônus. Um agradinho faz bem, né? A festa da posse da nova diretoria do Ponta Lagoa contou ainda com a presença da banda Revolution, que deu o seu recado e levou todo mundo para a pista. A rede feminina de combate ao câncer de Ponta Grossa já está em ritmo de MEC Dia Feliz 2011, maior campanha de combate ao câncer infanto-juvenil do país e que acontece no dia 27 de agosto. Os tickets para a compra do Big Mac já estão sendo vendidos a R$ 9,75. E o repasse às entidades só é realizado mediante a retirada do sanduíche no dia da ação. Este ano, a meta mínima das voluntárias da rede e da madrinha do MEC Dia Feliz, Júlia Stresck, é a de comercializar antecipadamente 3.900 tickets. A renda obtida com a promoção será revertida para finalizar a construção do Centro de Atendimento Infantil, localizado ao lado da Casa de Apoio Zaclis Eugenberg de Miranda. No próximo bloco, confira como foi o jantar dançante da Associação Recreativa Homens do Trabalho. Eu já volto! Nada melhor do que sentir-se bem com você mesmo. A Amster Concept trouxe a solução para a remoção de pelos indesejáveis, o Lazy Life Tea Duet. Proporciona sessões mais rápidas e praticamente sem dor. Agende já a sua consulta e livre-se dos pelos indesejáveis. Amster Concept. 3222-1768. 3222-1768. Quer um sinônimo para estar na moda e se vestir com estilo? Delair Boutique. Delair Boutique. Bom gosto e elegância com o endereço certo. Rua Coronel do Incídio, 525. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merece, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paládio. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissão. Ponta Grossa O nosso compromisso é com a sua saúde. Para isso, o Laboratório Oscar Pereira conta com uma equipe de técnicos e bioquímicos altamente treinados, equipamentos de última geração e resultados online. São 7 unidades para ficar ainda mais perto de você. Confira os endereços no nosso site. Laboratório Oscar Pereira. 11 anos dedicados ao cliente com o melhor atendimento. Quem está planejando agendar uma sessão de depilação, é bom lembrar que uma alternativa muito interessante é a depilação a laser. Especialmente com o Light Sheer Do It, um equipamento de última geração que garante mais eficiência e menos dor. O aparelho elimina de forma definitiva os pelos indesejáveis do corpo e da face. Uma opção também para os homens que querem se livrar da missão diária de se barbear. Com esse equipamento, o tempo da sessão é muito menor, até 75% mais rápido, porque a ponteira é maior e isso amplia a área da pele que vai ser tratada. O Light Sheer vai estar disponível no Centro de Imagem e Saúde e Mister Concept em várias datas. E quem quiser agendar uma sessão, é só ligar para 3222-1768. Na Associação Recreativa Homens do Trabalho, o final de semana foi dos casais, com a realização de mais um jantar dançante. A promoção realizada todos os meses é uma opção para quem quer um programa mais tranquilo e até romântico. Além de ser uma oportunidade de se atualizar com o calendário social do clube. Ivo, era para estar encerrando aqui nesse jantar a parte social, as festas, mas no fim vai ter mais para frente aqui que vocês estão organizando. Perfeito, Ana. Mais uma vez, satisfação estar com vocês na TV Educativa e também a presença atua aqui no nosso clube. De fato, então, nós temos que continuar e a nossa programação, ela teremos no dia 23 de julho, o nosso Baile Julino, que é um baile de formatura do grupo, que tem a animação do grupo Farrancho, de Santa Catarina, e é uma promoção do grupo de dança do Gapão Crioulo. E a abertura desse evento, que começa às 9 horas com a formatura, ou 21 horas, é com o grupo Cheiro de Vaneira. E às 23 e 30 horas, então, o baile é propriamente dito, de formatura gaúcha, com o grupo Farrancho, de Santa Catarina. Então, é um baile muito bonito, o pessoal vem todo piochado, as prendas, e quem quiser assistir a formatura gaúcha, vem um pouco mais cedo. Quem quiser vir simplesmente no baile, pode se apresentar a partir das 23 e 30 horas. Mesas estão à venda, é bom o pessoal se antecipar, porque esse baile, sempre temos praticamente lotação esgotada, então, procurem a secretaria, que o pessoal vai atendê-los e dar as informações necessárias. Mas o baile julino não fica só nisso, vocês continuam festando no domingo, né? Exatamente. Então, no domingo, já a partir das 15 horas, nós temos, então, a nossa tradicional festa julina, com distribuição gratuita para o associado e aqueles presentes de pinhão, quentão e pipoca, brincadeira, brincadeiras para as crianças, né? Atividades de dança, de salão. E, a partir das 18 horas, teremos, então, o grupo Cheiro de Vaneira, que vai fazer um baile das 18, 18 e pouquinho, até as 23, 24 horas. Então, o associado é convidado, os convidados também. Bem, o importante é que nós fazemos todo esse evento em recinto fechado. Os brinquedos, que nós já contratamos a empresa, são montados no ginásio de esportes. As brincadeiras, as danças, quadrilha e toda essa parte, é no salão social. E, na área externa, nós fazemos, vamos dizer, uma praça de alimentação, onde nós temos a venda de doces específico da época, a distribuição da pipoca, o quentão, como já falei, e também de outros guluzemas próprios da época. Então, o pessoal tem três ambientes, a onda é tranquilo, pode chover, se Deus quiser, depois nós temos tenda para montar na área externa. Então, é tranquilo, é um evento que é para a família da Associação Recreation do Trabalho. Só que vocês não estão encerrando aí, né, Ivo? Estão com uma novidade para quem, para matar a saudade de quem já conhece, para quem não conhece, ter a oportunidade de conhecer uma grande orquestra de baile, né? Exato. Já uma semana depois da Festa Julina, do Baile Festa Julina, nós estamos anunciando, então, o contrato assinado com a tradicionalíssima banda renovada, orquestra, perdão, Cassino de Sevilla. Então, quem conhecia o Cassino, tinha os membros antigos. Daqueles músicos tradicionais, só três ainda estão totalmente renovadas em equipamento e fazendo um grande sucesso. Então, é um investimento que a diretoria, já na sua saída, faz para oferecer ao associado, ao quadro social, aos convidados, ao público pontagrossense, que venham nesse evento. Nós vamos colocar à disposição a venda de mesas, o preço nós não temos ainda, nós vamos colocar mesa com seis lugares, principalmente na parte da pista, onde o pessoal já pode, a partir de segunda-feira, procurar a secretaria e começar as reservas das mesas, para formar aquela família presente, um evento realmente de peso, que encerra pela segunda vez, porque nós tínhamos encerrado o Baile dos Anos Dourados, mas, infelizmente, por motivos outros que o Oswaldo depois explica, nós, então, temos que ainda fazer mais essas duas programações. E como, independente de eleição ou não, a vida continua, nós, então, fizemos mais essa programação, que aguardamos e esperamos que o nosso quadro social apoie e venha apreciar a famosa orquestra de Espanha, Cassino de Sevilla. Música 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 A Associação Recreativa Homens do Trabalho está em ritmo de eleição. A escolha da nova diretoria já deveria ter acontecido, mas o processo acabou adiado. Oswaldo, a princípio estava prevista a apresentação da nova diretoria do clube, a eleição já teria acontecido e acabou no caminho tendo uma mudança de planos. O que aconteceu com a eleição aqui do Homens do Trabalho? Música Pois as chapas concorrentes, tanto a chapa oficial quanto a chapa concorrente nossa, digamos assim, não apresentaram os documentos devidos no prazo. Então, por bem, nós achamos de indiferir as chapas. E agora, como é que fica o processo? Foi transferido? Como é que vai se desenrolar essa situação? É, nós propomos na Assembleia para dia 30 de julho, a nova eleição, para que o pessoal tome conta do clube, porque eu quero deixar. E nesse caso, corre-se o risco de alguma, de uma das chapas só ser impugnada? Quer dizer, o pessoal tem esse prazo aí, até 30 de julho, para reunir esses documentos faltando? Sim, eles têm um prazo até, na realidade, até dia 26 de julho, para apresentar a documentação. Se caso não apresentar essa documentação, ficará indeferida a chapa. E a Assembleia Geral que define isso? A Assembleia Geral, daí no dia 30, definirá tudo isso. Enquanto isso, vão ter que continuar tocando aí mais um mês? Pois olha, eu pensei que eu ia sair agora, né, dia 26, mas no fim a gente tem aí até o dia 30, né? E daí tem mais uma transiçãozinha aí. Com certeza, eu só vou sair daqui 40 dias. Está na hora da dica de hoje de pets em autoestilo. Nayo, quem é o nosso representante de autoestilo hoje? Então, hoje é o Poodle Toy, né? É um cachorrinho muito inteligente, muito versátil, né? As pessoas confundem muito com o Micro Toy, o Poodle Zero, né? Na verdade, recentemente, foi desenvolvido no Japão o Poodle Shikara, que seria o Poodle Zero, né? Mas até então, tratava-se apenas de exemplares exclusivos que nasciam bem pequenininhos, e alguns até eram desnutridos, eram desmamados antes do tempo para poderem vender. Então, houve muito problema, assim, de pessoas que compravam o Poodle Micro Toy e daí levavam para casa, dava uma boa alimentação e acabavam se decepcionando porque esse cachorro crescia, né? E aqui nós temos um exemplar do Poodle Toy, que é um padrão oficial, né? O Poodle Toy, o Poodle Médio, o Poodle Standard, o Poodle Gigante, né? São os tamanhos oficiais do Poodle. E agora existe o Poodle Oshikara, né? Ainda nós não temos exemplares oficiais no Brasil, mas é, assim, um cachorrinho que vai emplacar aí em bem pouco tempo. E o Poodle é um cachorro excelente, muito inteligente, muito companheiro, né? E outras raças acabaram tomando um pouco do lugar porque ele era muito popular aí na década de 80, 90, começo do ano 2000. E aí outras raças acabaram, assim, entrando um pouquinho no espaço do Poodle. Mas é um cão para quem já possui, possuiu ou conhece um pouquinho da raça, sabe do que eu estou falando. Ah! Uh, baby! No próximo bloco, a gente bate um papo com Andréia Galbes. É um instante só. Uh, baby! Se vestir com estilo, Telair Boutique. Telair Boutique. Bom gosto e elegância com endereço certo. Rua Coronel do Incídio, 525. Ponta Grossa já conta com o que há de mais moderno quando o assunto é radiologia odontológica. A Digital Radio Center, primeira clínica totalmente digital da região. O equipamento ambientalmente correto traz mais conforto e menos emissão de radiação ao paciente. Proporciona maior nitidez nas imagens, laudos mais precisos e resultados disponíveis em tempo real. E você não paga mais por isso. Digital Radio Center, tecnologia a serviço da sua saúde. Você que precisa de reabilitação, seja ela médica, psicológica, nutricional ou fisioterápica, abre em Ponta Grossa o Centro de Reabilitação e Ecoterapia dos Campos Gerais. E o que é mais importante, você não pagará nada por isso. A empresa conseguiu padrinhos pra você. Ligue agora 3222 1768. 3222 1768. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merecem, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. O nosso compromisso é com a sua saúde. Para isso, o Laboratório Oscar Pereira conta com uma equipe de técnicos e bioquímicos altamente treinados, equipamentos de última geração e resultados online. São 7 unidades para ficar ainda mais perto de você. Confira os endereços no nosso site. Laboratório Oscar Pereira. 11 anos dedicados ao cliente com o melhor atendimento. Laboratório Oscar Pereira. Uma tendência que ganha cada vez mais espaço no mercado virtual são os sites de compras coletivas. Embora seja um mercado global, tem um aqui em Ponta Grossa. E é para falar disso que a gente recebe hoje a Andréia Galbis, que é do site Seusalim.com. Andréia, prazer te receber. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer também. Andréia, embora existam muitos sites no Brasil, a internet já seja super consagrada, o Brasil está no topo aí no uso da internet, os sites de compras coletivas ainda são um mistério para a maioria das pessoas, né? São um mistério e eles são recentes. Principalmente no Brasil eles são recentes. Eles têm, assim, dois anos, dois anos e meio no máximo aí de atuação no próprio Brasil, né? Aqui em Ponta Grossa, muito mais recente ainda, né? Então, tem muita gente ainda que desconhece que a cidade de Ponta Grossa oferece o serviço de sites de compra coletiva. Muito empresário, muito proprietário de estabelecimento da cidade desconhece também, né? Dessa tendência do mercado de se usar do site de publicidade, pro site de compra coletiva, pra uma publicidade. Então, assim, os próprios empresários também desconhecem, né? Os nossos parceiros, em primeiro lugar, desconhecem. Quem dirá dos usuários, né? Mas é mais fácil de chegar aos usuários. Ah, é? Porque como é que funciona, é mais ou menos pro pessoal entender. Existem, o site é um intermediário de compras coletivas entre duas frentes, o fornecedor de serviço e o consumidor final. Então, como é que funciona essa parceria com o fornecedor de serviço? É, na realidade, o Seussalim.com, que é o site nosso aqui em Ponta Grossa... É o único local, né? É o único local, né? Ele nasceu em Ponta Grossa, tem toda a mídia feita em relação à publicidade do próprio site em início, dentro de Ponta Grossa, com parceiros que fazem a comunicação do site, também são de Ponta Grossa. Então, todas as pessoas que lidam, em primeiro lugar, com o site Seussalim.com, são pontagrossenses. Então, é um sonho de pessoas daqui de Ponta Grossa, para usufruir desse serviço e oferecer isso aos pontagrossenses. Como que a gente faz para se chegar a público isso? Faz muita publicidade e muita rede também social pela mídia própria da internet, né? Então, esse movimento que acontece do Seussalim.com, acontece também nas mídias sociais. O parceiro que contrata os serviços do site para publicar dentro, ele traz também as características do próprio trabalho dele, do próprio estabelecimento que ele tem, dos sonhos que ele também tem de implementar dentro de Ponta Grossa, algum produto diferente, algum serviço diferente. Então, assim, o site ajuda nessa publicidade de alguém que está apostando em Ponta Grossa. Então, vamos supor, eu tenho uma, sei lá, uma clínica de estética, ou uma pizzaria, ou um salão de beleza, eu tenho um produto ou serviço e eu quero dinamizar as minhas vendas através do site. Como é que eu faço? Dentro do próprio site, a pessoa pode entrar, fazer toda uma leitura do site, ver como é que funciona todo o sistema do próprio site. E dentro do site tem contato, arroba-seussalim.com, e aí ali mesmo o próprio fornecedor ou o próprio dono do estabelecimento, a pessoa que queira fazer um anúncio, ela dá todas as características do que ela quer e deixa um contato. Nós do site é que entramos em contato. Então, essa ponte que se faz entre as pessoas que vão sufrir dos serviços de compra coletiva e o fornecedor, nós estamos no meio disso. É como se você fizesse um meio campo para trazer para aquele fornecedor novos clientes e os novos clientes para trazer para eles novos serviços. Então, nós estamos nesse meio campo, fazemos essa ponte. Mas, na realidade, você participa também, porque você acaba conhecendo as pessoas que acessam, o fornecedor acaba conhecendo novos clientes, né? E isso pode ter um motivo grandioso para ele, que é a fidelização posterior àquela promoção. E qual é, vamos dizer, a grande vantagem para o fornecedor, embora ele vá vender o produto com desconto que chega a 40, 50, 60%, ele vai ganhar no volume, é isso? Ele vai ganhar no volume e ganha também na publicidade, que ela é uma publicidade que atinge facilmente as pessoas por causa dessa mídia, né? Que se usa tanto as mídias sociais Facebook, Orkut, Twitter, né? A gente tem cerca de 10 mil celulares de ponta grossa cadastrados. Então, é rápida essa comunicação do serviço do site, via SMS das pessoas no próprio celular. E-mails também cadastrados, quase 60 mil e-mails cadastrados. Então, é rápida, assim que a promoção vai ao ar, todo mundo recebe nos seus e-mails. Então, é feito um disparo dessa mídia movimentada que se tem, né? Então, assim, é muito mais prático, fácil, de publicidade mais rápida para trazer o cliente para esse estabelecimento ou serviço, né? E o consumidor, o comprador, ele não precisa, vamos dizer, aquela história do cupom promocional ou coisa parecida. Ele só toma o conhecimento que a pizzaria X está com desconto de 60% no site, ele vai lá, olha, eu vim comprar a pizza tal. Não, não. Como é que funciona? Ele vai, acessa o site. Então, ele recebe no e-mail dele, porque ele já visitou o site e se cadastrou no site com o e-mail dele. Então, eu abro o site seussalim.com e aí eu quero ser uma pessoa que recebe as promoções no próprio e-mail, celular. Isso. Aí, ele se cadastra, dá o nome de usuário, faz o cadastramento do seu e-mail, faz o cadastramento do seu celular e aguarda as promoções. Recebe as promoções no e-mail, faz o link até o site seussalim.com e lá você se interessa por alguma das promoções. Se interessando, você segue o caminho da compra. Ah, ok. Então, o caminho da compra é, eu me interessei, eu leio primeiro os destaques daquele serviço que está sendo oferecido. Então, tem todo um texto embaixo para eu saber o que eu estou recebendo com essa compra, né? O que coletivamente está sendo oferecido para as pessoas num preço mais baixo. Aí, você lê tudo em destaque, lê o regulamento, né? Que muitas vezes o regulamento faz alertas para as pessoas que a pessoa precisa ficar pensando atenção nesse alerta em relação a se pode ter entalgias, se eu tenho condição, por exemplo, quando for um anúncio de um carro, se o meu carro se enquadra naquela característica, naquela marca, naquele modelo, porque tem muito anúncio também. Bem, então assim, ele lê todo o regulamento, se satisfaz com a promoção, está ciente do regulamento. Ele entra na palavra comprar, né? E dentro da palavra comprar, ele escolhe dois caminhos. Ou ele escolhe fazer pelos cartões que ele tem em casa ou pela boleto bancário, pela compra boleto bancário. E segue todo um caminho do próprio site, né? Também, algumas pessoas acham isso inseguro. Ah, isso é verdade. Isso é um grande desafio que tem, né? É um grande desafio porque você tem que enfrentar essa insegurança das pessoas de fazer essa compra online, né? E que hoje em dia existem sistemas como o site Possui o PagSeguro, que garante que é um sistema seguro para que você possa fazer a sua compra com o seu cartão de crédito e não acontecer nenhum imprevisto, né? Quando você faz, você faz pelo seu cartão, faz pelo seu e-mail e você depois recebe um cupom que vai no seu e-mail, né? E esse cupom tem letras que te identificam, tem números que se identificam e tem o seu e-mail que é, né? Que você tem somente o acesso. Então, assim, é muito difícil haver algum erro em todo esse processo, né? Ele é uma cadeia bem dentro do site garantida para que você receba o teu cupom depois. E aí, com o cupom, você imprime esse cupom e vai até o estabelecimento serviço para poder retirar aquilo que você comprou. Ah, ok. Mas dependendo da promoção, às vezes você pode ou receber em casa, no caso de uma pizza, né? Ou fazer o agendamento por telefone antes de você chegar até o estabelecimento, também pode, né? Então, depende muito do que foi estabelecido entre o site SeuSalim.com e o fornecedor do serviço. E você, por ser um site de compras coletivas, ele não depende do número de adesões para se efetivar? Não, alguns sites, os primeiros que entraram no Brasil, eles têm algum número mínimo de pessoas para formar um grupo para se ativar uma promoção. Já o SeuSalim.com, não. A gente realmente trabalha com as pessoas que estão acessando. Mas, hoje em dia, por todos os mídias que a gente publica, né? Que você coloca isso em evidência, é muito difícil uma promoção em ao ar e não ter um grupo de pessoas que se interesse. Muito difícil. Porque uma coisa que eu acho que também desperta uma certa desconfiança das pessoas, o preço normal de uma estadia num hotel turístico é, sei lá, 150 reais por pessoa. Aí, pelo site de compras coletivas, ele cai para 70 reais, 60 reais. As pessoas, às vezes, acham que é esmola demais, né? É. E aí, como é que vocês estão vencendo isso para mostrar para as pessoas que é o coletivo que permite isso? Na realidade, é a força da compra feita pela união de pessoas, né? E aí, assim, como você vende um produto a pequeno prazo, porque a compra, às vezes, tem 72 horas, ou tem algum prazo de vigência no site, algum controle de quantidade de cupons. Então, assim, você lida com dois fatores, né? Primeiro que a pessoa fica, assim, incentivada a não perder aquele prazo. Então, ela acaba comprando e formando esse grupo mais rapidamente, que é o desejo de ter aquilo. Às vezes, a pessoa não tem nem a ideia ainda de como aquele serviço funciona, mas tem a curiosidade de provar aquele novo serviço. Então, assim, ela compra. Às vezes, é por impulso, né? Mas utiliza depois, porque é garantido. Então, assim, as pessoas não sabem que podem usufruir do mesmo serviço por um preço mais em conta, né? Mas a ideia é que a união dessas pessoas façam o preço chegar a um patamar favorável para que todo mundo consuma. Por outro lado, quem fornece tem dois ganhos, né? Primeiro que você abaixa o valor, eles dão um desconto, mas eles têm, logicamente, a sua margem também. Então, os descontos que são oferecidos, são oferecidos com consciência, com responsabilidade. Quem fornece sabe que está dando um desconto, mas sabe que tem a possibilidade depois de fidelizar quem chega até o local. Que é essa a intenção. Muito difícil você trazer pessoas, assim, em grande número, para o seu estabelecimento, por exemplo, né? Fazendo uma publicidade mais tradicional. Vamos dizer, nós fazemos as tradicionais também. Seussalim.com tem tótens pela cidade. Há folders, esses flys que são distribuídos também. Dependendo da promoção, a pessoa pode combinar com o site seussalim.com e fazer seus próprios folders. Então, tudo isso é feito num contrato, é feito numa conversa. Porque também não adianta só o site querer benefícios para si. É uma parceria, porque todo mundo tem que ganhar quando se fala em compra coletiva, porque o coletivo ganha também. Então, ganha quem acha um preço mais em conta para si, que é quase que um prêmio. Ganha quem está anunciando, porque tem a possibilidade de aumentar seus clientes posteriormente. E ganha o site que faz essa ponte e que movimenta a cidade por causa disso. Tá certo. Andréia, parabéns para vocês pela iniciativa. Sucesso. E pessoal que quiser mais informações, www.seussalim.com. Salim com M de Maria no final. Sim. Então, tá certo. Andréia, muito obrigada. Obrigada a você. E os esclarecimentos da entrevista. Amém, obrigada. Quero agradecer a sua audiência e mandar um abraço especial para o casal Sueli e Eduardo da Luz. Para os aniversariantes da semana. Elizabeth Bacila de Souza, Carlos Mendes Fontes Neto, Simone Bittencourt, Lineu Ferreira Ribas, Úrsula Zarpelon, mãe e filha Marlene Gulin e Josimar Gulin Martins, Aline Bocni, Acheron Pontes, Emiliana Gomes, Vera Morceleto, o juiz federal César Bochenek, Indianara Matar Milé, o presidente do Ponta Lagoa, João Carlos Gomes, reitor da UEPG, a companheira da TV Vila Velha, Mirna Santos e os companheiros de TV educativa, Limbi Agine, Paulo Robson Rodrigues e também o nosso companheiro aqui do Alto Estilo, Alexandre Machado. Lembrando que o nosso e-mail é anaclaudia.programaautoestilo.com.br e o telefone 9132-3536 e que você pode assistir as matérias do programa no nosso site www.programaautoestilo.com.br Acesse e deixe lá o seu recadinho. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, um grande abraço para você e eu te espero para o nosso próximo encontro em Alto Estilo. Até lá! O programa de hoje fica por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri